Infelizmente, nós vamos começar o programa com uma triste notícia, porque duas irmãs, uma de 7, uma de 3 anos, morreram incendiadas dentro de casa no conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora de Socorro. Isso aconteceu na noite da segunda-feira. Informações preliminares apontam que o fornecimento de energia elétrica da casa havia sido suspenso por falta de pagamento. E que, no momento, a família usava velas para iluminar os cômodos. Nós fizemos um convite para que o Tenente Coronel e Assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros pudesse falar sobre o assunto. Nós vamos ter uma entrevista. Daqui a pouquinho, vocês vão nos acompanhar, tá bom? É triste, é lamentável, né? A gente não tem como não se comover com uma história como essa. Uma fatalidade e o coração fica dilacerado, né? O coração acaba ficando realmente despedaçado. Duas lindas crianças que perderam suas vidas. Nós estamos aqui com o Tenente Coronel, Tenente Jairo Cruz. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Satisfação estar no seu programa. Infelizmente, trazer essa notícia é lamentável para toda a sociedade sergipana, mas é um fato realmente que ocorreu. Na madrugada desta terça-feira, 17, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a princípio a uma ocorrência de incêndio, uma das mais de 522 que nós atendemos no ano 2022. Só que desta vez com o fato mais grave. Gostaríamos, sim, que fosse apenas... Na maioria das vezes nós informamos, olha, foi incêndio de edificação apenas dando os materiais. Mas desta vez, não. Desta vez foi incêndio de edificação com perdas materiais e perdas humanas, infelizmente. Tenente, para a gente falar desse assunto, quando a gente fala incêndio dentro de casa, através de velas, muitas vezes a gente acha que a vela, ela sendo colocada no canto da casa, ela não pode incendiar uma casa. Infelizmente, a gente viu aí a proporção que tomou, né, através aí da iluminação com velas, né? Sim. Então, isso são uma das orientações de segurança que o Corpo de Bombeiros leva sempre que possível, quase que diariamente, seja por meio das suas redes sociais, seja fisicamente, onde nós orientamos que, se em algum momento você for sair da sua residência, ou até mesmo, aquele momento de sono, aquele momento de descanso, não acenda nenhum tipo de objeto, tipo vela, candinheiro, porque dificilmente, se você pegar no sono e o incêndio começar a partir daí, você vai conseguir debelar. Quando você acordar, já pode ser tarde demais, como aconteceu, infelizmente, na madrugada desta terça-feira. E um fato como esse, não tem como, né, não mexer com a gente, duas crianças, né? E como é que estava a situação do local, hein, Tenente? Então, Jaqueline, assim que o Corpo de Bombeiros foi acionado, por meio do CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, a unidade mais próxima do local foi acionada, que é a nossa unidade Nossa Senhora do Socorro. E não demorou muito, que todo o tempo, resposta desde a primeira ligação até a chegada no local, não foram mais de 12 minutos, o cenário que as guarnições encontraram foi que a população já estava tentando debelar o incêndio com baldes, a mãe das crianças já estava do lado de fora, gritando, pedindo por socorro, bastante abalada. E juntamente com a população, as guarnições do Corpo de Bombeiros, já que a primeira a chegar foi a Nossa Senhora do Socorro, e devido à gravidade da situação, o quartel central também foi acionado, chegando logo depois. Então, juntamente com a população, foi dado o combate ao incêndio, as chamas foram debeladas, e o momento que a guarnição ia avançando, percebia-se que não só todo o cômodo havia sido destruído, mas que no canto daquela residência, no canto daquele cômodo, existiam duas crianças, muito próximas umas das outras, e alguns dizem que estavam abraçadas como se estivessem protegendo uma a outra naquele momento. É interessante ressaltar que as causas do incêndio, Jaqueline, ainda que tudo leve a crer que foi o incêndio que provocou a morte dessas crianças, há necessidade da realização de uma perícia. E esta perícia já foi, dado início, foi iniciada no dia de hoje, por nossos peritos, os competentes Majo Adriano, Majo Eane, já foram fazer a perícia, e após levantamento de todos os dados necessários, eles têm até 30 dias para emitir esse laudo pericial, e podendo ser divulgado antes, dependendo da velocidade dos trabalhos. Nesse caso, a gente sabe quão difícil é fazer esse trabalho, o Corpo de Bombeiros que tem feito um trabalho constante, nós inclusive mostramos aqui, recentemente, no quadro Profissões, um treinamento lá no Corpo de Bombeiros, onde eu e o Lohan, nós passamos pelo treinamento, mostrando exatamente o enfrentamento de chamas. E é muito difícil, realmente, vocês são os nossos heróis, infelizmente, dessa vez não conseguiram tirar as vítimas, é lamentável, mas o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho realmente feito com muito amor. E aí, num momento como esse, como é que vocês se sentem, né? Enquanto equipe, enquanto Corpo de Bombeiros, tem essa missão, né? De sempre salvar vidas. Veja, isso é só uma pergunta muito interessante, visto que, apesar do treinamento ser um treinamento árduo, difícil, justo e legal, mas um treinamento árduo, difícil, não é todo dia que um bombeiro militar, uma bombeira militar, que nós também temos mulheres muito competentes, já que elas são em nossa instituição, nossa corporação, presenciam o fato dessa natureza. Não é fácil, mesmo para o bombeiro militar chegar em ocorrência, depois de debelar chamas, depois de socorrer, aparentemente, uma única vítima que estava ali dentro. Vamos falar numa linguagem bem popular, dar de cara com duas crianças carbonizadas. Isso realmente é um trabalho que você tem que parar e pensar também naqueles bombeiros que estavam naquela situação, que presenciou. Também nós temos a semana Salvando os Salvadores, que um dos focos desse projeto nosso é justamente cuidar do bombeiro militar, que quando enfrentar uma situação dessa, ainda que o treinamento dele esteja preparado para isso, não é fácil de forma alguma. Isso foge completamente do que a gente, inclusive, imagina. A gente sabe que pode ter vítimas, mas, assim, uma fatalidade como essa. A gente sabe que mexe com todo mundo, né? Eu não sou mãe, mas eu fico imaginando as mães que estão assistindo nesse momento, pensando em como está a situação da mãe, daquelas crianças. É um momento realmente de muito desespero, olha só as crianças aí. E a gente não tem como. O coração realmente fica dilacerado, né? E não seria diferente para quem está lá, trabalhando como corpo de bombeiros, né, Tenente? Certamente. É um momento, assim, de sentimento conjunto, que todos estão muito, muito sentidos com a perda dessas duas pequenas. É uma pena que nossos homens não conseguiram salvar e pela proporção do que o incêndio tomou, que dependendo do material combustível, o incêndio pode se proporcionar muito rápido. E ali nós tínhamos muito material combustível de classe A. Espuma, colchão, madeira, panos. Por serem no quarto, né? Por serem no quarto, naquele cômodo. E aí a vela, quando cai e o fogo pega nenhum desse material, acaba se espalhando rapidamente. Se espalhando muito rápido. Então, aí vem toda a questão do tempo-resposta, que você tem que ser rápido para combater. Mas o próprio relato dos vizinhos falavam que quando acordaram, as chamas já estavam muito altas. Então, aquela mãe, a gente supõe que aquele desespero, ela primeiro tentou salvar, depois voltou para salvar as crianças e não conseguia mais. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Tecnicamente, a gente diz, o incêndio se propaga muito rápido, Jaqueline. Sim. Então, aquele momento de adrenalina, o que cada um passa é o que vai dizer qual situação a ser tomada. Nós estamos aqui com o Tenente Coronel Jairo Cruz e eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre a questão do incêndio. No caso como esse, como é que a população pode ajudar, além de ligar para o Corpo de Bombeiros? Isso é uma pergunta que eu só tenho a agradecer. Quando se faz essa pergunta ao Tenente Coronel Jairo, que está aqui representando neste momento o Corpo de Bombeiros, eu passo para a população o seguinte, se você não tem o treinamento devido, se você não tem a ocorrência, você não tem o treinamento devido, se você não tem a segurança necessária e se você não tem o equipamento de proteção individual, não tente socorrer, você vai se tornar mais uma vítima. Então, o necessário é que você só atue em uma situação como esta, se você tiver o equipamento necessário, a segurança e o treinamento. Sim. Aí você pode socorrer e você certamente logrará isso. Mas não tendo esses três itens, você pode se tornar mais uma vítima. Recentemente, eu acho que não tem mais de um a dois meses, uma família inteira morreu afogada no Rio Tietê, em São Paulo. Um começou a afogar, o outro tentou salvar, um terceiro tentou salvar, um quarto tentou salvar. Entendemos perfeitamente o instinto materno e paterno de cada ser humano. Mas é interessante, em momentos como esse, de pânico, de desespero, a gente manter o mínimo de calma para salvar o maior número de pessoas. Sim. E aí está um exemplo, né? Na hora do desespero, de tentar ajudar, acabou se perdendo uma família. Então, é importante uma pergunta como essa, porque eu acredito que todo mundo se faz nessa hora. O que a gente pode fazer? A gente pode ajudar de alguma forma, né? Eu acho que é uma dúvida muito recorrente das pessoas, né, Tenente? Em caso, eu vou dar dois exemplos práticos, porque cada ocorrência tem sua peculiaridade. No caso de incêndio, o que você pode fazer é jogar um cobertor para aquela pessoa possa se proteger mais das chamas e tentar retirar, jogando uma corda ou algum objeto que você possa puxá-la. Nunca entrar. Nunca entrar, já que você não tem a segurança nem o treinamento. Certo. E no caso do afogamento, também. Se você não sabe nadar e se você não tem os equipamentos necessários, o que você pode fazer é pegar um objeto flutuante. Imagina, você está numa praia, está com aquelas caixas de isopor, que a gente chama caixa térmica. Você pode jogar aquele objeto flutuante para que a vítima possa se apoiar na mesma e aguardar o socorro, devido que é a presença de um guarda-vida. Ou de alguém que saiba nadar, que possa tirar ela daquela situação. Por exemplo, se a mesma for pegar por uma correnteza. Se você vai fazer ao contrário, tentar ajudá-la sem os equipamentos necessários ou sem o treinamento, será mais uma vítima, com certeza. Nesse caso, por exemplo, da utilização das velas, quais são os cuidados que devemos tomar ao utilizar as velas dentro de casa? Olha, eu vou passar rápido os cuidados não só da vela. Vela, candinheiro, esses devem estar apoiados em um pedaço de mármore. Certo. Se for acender, se for acender, e as pessoas, os proprietários, os moradores daquela edificação, eles devem estar acordados e presentes. Porque as pessoas acendem um candinheiro, acendem uma vela e se ausentam da sua residência. Ou então vão dormir. Chega num ponto como esse, uma vela, por qualquer motivo, ela cair, ela dá início a um princípio de incêndio que vai avançar para um pequeno incêndio, para um médio incêndio e um grande incêndio. Daí, você certamente está correndo um grande risco. Então, vela e candinheiro ou similares que forem acesos em sua residência, alguém tem que estar sempre atento, sempre ali aceso, ativo, acordado, para que um acidente não venha a acontecer. Sim, nós estamos aqui falando sobre prevenção, lamentavelmente, uma tragédia aconteceu hoje e duas vítimas, duas crianças perderam suas vidas e por isso a importância de falar dos cuidados, da prevenção de incêndios em residências, todas essas observações. Acredito que uma dúvida muito recorrente, de tenente coronel, é em relação a um caso como esse, em que os vizinhos vejam as chamas, eles tenham a ideia de pegar água e jogar. Nesse caso, é indicado ou o melhor é aguardar o corpo de bombeiros? Porque a gente sabe que, a depender da localização, a gente sabe da demanda também que é do corpo de bombeiros, os vizinhos possam querer ajudar de alguma maneira, pegar água, jogar. É indicado fazer isso? Olha, o leigo, ele vai tentar fazer, o leigo no sentido de não conhecer as técnicas, a primeira providência, ele vê fogo e ele vai jogar água. Então, se você tem uma vítima em chama, você não deve jogar água. Você deve fazer de tudo para retirar aquela vítima, se tiver a segurança necessária, como eu disse, retirar a vítima de dentro do incêndio. Seja por meio de uma corda, um cabo, um cobertor, retirar. No caso do incêndio propriamente dito, e você vai tentar combatê-lo, você pode jogar água. Mas olha a falta de conhecimento. Se o incêndio for de classe B, o que são incêndios de classe B? Líquidos e inflamáveis. Se você jogar água, você pode provocar aquele incêndio, fazer com que aquele incêndio cresça ainda mais. Se propagar maior. Se propagar ainda mais. Por isso que é importante a gente fazer essa pergunta, porque a falta de conhecimento técnico, acredito que possa fazer até, numa situação que poderia ser minimizada, aumentar. Então, por isso, cuidado, por isso a importância da gente ter o conhecimento básico, e a gente sabe que, infelizmente, esse não foi o primeiro, e não será o último incêndio. Esse teve vítimas, mas o senhor deu dados aqui, preocupantes, inclusive, de 2022. Em 2022, nós tivemos um aumento em relação a 2021 de 13,26% em incêndios em edificações, em todo o Estado. E são dados preocupantes, porque, da mesma forma que nós levamos orientações para você não combater incêndio, incêndio que você não sabe, a classe, completando incêndio, imagina um incêndio de uma rede elétrica, você jogar água. Então, no desespero, você vê fogo. Se tem uma fiação ali, o corpo de bombeiros, ele chega e faz o estudo do local, do cenário, para ver que tipo de agente extintor ele vai usar. Se vai usar pó químico, se vai usar espuma química, se vai usar água. O leigo, não, ele vai usar água. Sim. Então, isso é muito arriscado. Então, cuidado. O interessante, retire a vítima e deixe que o fogo, o corpo de bombeiros resolve, se você não souber o que está fazendo. Em relação aos números, realmente, os números cresceram com toda a volta dos eventos, da atividade social, com o controle da pandemia. Todo o movimento cresceu muito economicamente, vamos assim dizer. E a economia voltou a girar com muita atividade. Daí, ser natural, há um maior movimento. Porém, os cuidados devem ser redobrados também, Jaqueline. Sim. Visto que cuidados como nunca manter obstruído a saída de emergências. Sim. Isso é importante. Os seus extintores sempre estão em dias recarregados, com a vistoria realizada. O atestado de regularidade do corpo de bombeiros, conhecido como ARCB, você está em dias com o corpo de bombeiros, você recebeu a vistoria anual que deve ser feita, com o único objetivo, não de notificar, de multar, mas sim de ver se, realmente, o seu estabelecimento comercial, principalmente, está em condições de funcionar. E o mais importante, se puder, se necessário, manter sempre uma brigada de incêndio, devidamente treinada e atualizada. Sim. para que, num momento como esse, tenha profissionais que vão saber atuar. Atuar. E é importante também a gente chamar a atenção, quando a gente fala de incêndio, a gente lembra de fogo, mas muitas vezes, também, espaços com muita tecnologia, muitos fios, eles estão propensos a poder acontecer um tipo de incêndio. E a gente sabe que estamos cada vez mais conectados, muita gente dorme colocando carregador na tomada e aí deixa o celular e a gente tem acompanhado também dados e informações de incêndios que são iniciados a partir de um simples carregamento de celular. Carregadores de celular, celulares carregando, vamos assim dizer, por várias horas, tomadas sobrecarregadas com o celular, com o ventilador, ar-condicionados que não têm a sua manutenção devida, isso na casa doméstica, residencial, unifamiliar, que devem ser feitas periodicamente, seu fabricante vai dizer se são três, seis meses de manutenção. Quando você vai para a parte comercial, Jaqueline, a gente quando atende um incêndio em restaurante, em um bar, a guarnição vai logo no ponto principal, a coifa. Sim. Aquela coifa ali, ela tem que ter sido a manutenção, a manutenção tem que ser feita, melhor dizendo, a cada três meses, se for um pequeno restaurante e um restaurante maior a cada seis meses. se não é feita, acumula gordura, gordura material, combustível, começa o incêndio, vem todo o problema. Então, a manutenção tem que ser feita, os cuidados devem ser seguidos, os cuidados devem ser redobrados, porque depois que o incêndio acontece, é mais difícil todo o prejuízo para você recuperar, ainda principalmente quando a vida humana que aí você não recupera mais. As dúvidas não recupera. Aconteceu também o incêndio em 2021, lá em Gararu, onde também a gente, infelizmente, acabou perdendo mãe, filhos, então assim, que a gente possa se atentar aos cuidados, por mais simples que possam parecer, eles podem estar aí prevenindo incêndios com proporções como essa, vela, gente. A gente tem o cuidado, o Tenente Coronel falando aqui, a gente fica imaginando, a dor de uma mãe de ver suas filhas tentar ajudar, tentar socorrer de alguma maneira e saber que foi através das velas para iluminar. Nossa, a gente não consegue nem imaginar a dor que essa tragédia causou aí para essa mãe. Você traz essa ocorrência à tona, muito bom trazer esse exemplo de 2021 em Gararu que também foram duas crianças. Esse fato já comprovado, como eu disse, o desta terça-feira 17, ainda a perícia vai comprovar realmente, já que foram achadas vestígios tipo pacotes de velas no local, relatos de pessoas que a energia foi cortada, que ela tinha cedido uma vela dentro, então esse fato ainda a perícia vai comprovar, mas são fatos muito fortes que tenha sido isso que aconteceu. Já no caso de Gararu é um fato já comprovado que as duas crianças estavam brincando no depósito de um estabelecimento comercial e nesse depósito tinha bastante cavão e estavam brincando com isqueiro. No caso da mãe tentando ajudar. E a mãe tentando ajudar, o instinto materno, aquele instinto materno que quer salvar a qualquer preço e a gente com a adrenalina vai lá em cima, se a do bombeiro vai lá em cima imagina de um cidadão comum, já aqui. Então, é aquela adrenalina, aquele instinto materno, aquele instinto paterno dizer, eu vou salvar meu filho, eu vou salvar minha filha, você esquece que está sem API e que você não tem o treinamento. Aí ela se tornou também uma vítima. Tenente, eu quero agradecer aqui as orientações, é muito difícil como disse, iniciar programa com um assunto como esse. A partir de agora gostaria que o senhor reforçasse sobre as providências que serão tomadas, o senhor falou aqui no início da entrevista, mas para quem ligou a TV agora, nesse caso, quais são as próximas providências? Primeiro, reforçar os cuidados com as nossas crianças, essas devem ter a nossa atenção devidamente redobrada, nada de criança brincando com fogo, com isqueiro, com fósforo, e principalmente, eu quero pedir aqui a população que além de tomar cuidado com nossas crianças, o corpo de bombeiros, já no dia de hoje, já deu início à perícia, os próximos passos agora é os períodos, chegar à conclusão desse laudo pericial, levar à conclusão desse laudo pericial, as autoridades competentes se uma investigação tiver aqui, assim, acreditamos que estejam, que tenham uma investigação por causa dos órgãos competentes, polícia, por exemplo, e informar à população que o corpo de bombeiros está sensibilizando e estará trabalhando ainda mais, reforçando nossas medidas de segurança para toda a população sergipana, para que fatos como esse não aconteçam, mas se vier a acontecer, estaremos 24 horas por dia, 365 dias por ano à disposição da população. O telefone de contato do corpo de bombeiros para quem está em casa? Para você que está em casa, o telefone de contato do corpo de bombeiros o telefone emergencial na capital é 193 e em qualquer parte do estado 198 vai cair no CIO, você pode ter certeza que o corpo de bombeiros será acionado. Mais uma vez, muito obrigada.